Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Camila e o vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa série de curiosidades sobre obras de arte famosas. Hoje eu vou falar sobre Abaporu. Abaporu é uma obra de arte do movimento modernista brasileiro da artista Tarsila do Amaral. Essa tela foi pintada a óleo no ano de 1928 e era um presente de aniversário para o seu marido, o escritor Oswald de Andrade. Algumas fontes dizem que quando Tarsila ofereceu essa obra de presente de aniversário para o marido dela, ela ainda não tinha nome. Outras fontes já dizem que o nome original era Null, Null de pelado mesmo. E Oswald de Andrade quando viu essa pintura ficou impressionado, achou lindo assim e começou a criar várias interpretações para ele. Ele achou impressionante e disse É o homem plantado na terra. Então ele mostrou a uns amigos que junto com ele começaram a viajar na maionese mesmo. Mentira, começaram a interpretar. Eles eram pessoas muito sensíveis e muito criativas. E eles começaram a enxergar ali naquela figura enigmática um índio canibal ou um homem antropofágico. Antropofágico significa homem que come gente, entendeu? Mesma coisa que canibal. Tarsila então teria pintado o ser que iria devorar a cultura para se apossar dela e reinventá-la. Então ela teve a ideia de recorrer a um dicionário de tupi-guarani que ela tinha na casa dela. Sim, ela tinha um dicionário de tupi-guarani. Muito culta, né? Ela achou as palavras aba, que significa homem, e poru, que significa que come. Então seria mais ou menos como homem que come ou homem que come gente. Daí nasceu o movimento antropofágico idealizado por Oswald de Andrade e incentivado pela criação dessa obra da Tarsila ao Abaporu. Então eu vou explicar mais ou menos aqui o que significava esse movimento antropofágico. Ele consistia na deglutição da cultura estrangeira, incorporando ela na cultura brasileira. E dando origem a uma nova cultura moderna. Seria desconstruir tudo que vinha lá de fora e criar uma nova arte inspirada na cultura brasileira. O objetivo era que os artistas brasileiros produzissem obras voltadas para a nossa cultura. O movimento antropofágico fazia parte do modernismo no Brasil. E esse movimento modernista durou de 1922 a 1960 e teve várias fases. Analisando a obra, a gente pode ver que na pintura tem um homem nu sentado no chão, com as mãos e pés bem grandes e a cabeça bem pequena. Tem um cacto e um sol também. O foco na mão grande, no pé grande, dá uma cara de que o trabalho braçal era o ofício da maior parte da população brasileira na época. Por outro lado, a cabeça pequena pode significar a falta de pensamento crítico, que se limita a trabalhar usando a força física, mas sem pensar muito. As cores usadas por Tarsila também podem ter uma relação com as cores da nossa bandeira, já que ela usa verde, amarelo e azul. Segundo a sobrinha-neta da artista, que tem o mesmo nome dela, mais conhecida como Tarsilinha do Amaral, a Baporu é, na verdade, um autorretrato da Tarsila, pois o quadro foi pintado no auge da paixão da Tarsila por Oswald. E pode representar a Tarsila sentada, de frente para um espelho, inclinado, que ficava no seu ateliê. Daí a gente entende o porquê dessas proporções distorcidas, que pode ser devido à perspectiva, né? Já que o espelho ficava inclinado e pegava um ângulo de baixo para cima. Quando Tarsila e Oswald se separaram, ela pegou a tela de volta, entendeu? Não deixou a tela ficar com ele e deu um outro quadro no lugar para ele. O Abaporu foi adquirido no ano de 1995 pelo argentino Eduardo Constantini, através de um leilão realizado em Nova York. O valor da compra foi de um milhão e meio de dólares. Segundo Eduardo, o dono do Abaporu, é difícil definir o valor para essa obra atualmente, mas seria bem superior a 45 milhões de dólares. Atualmente, essa tela se encontra exposta no Malba, Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Está lá na Argentina. E especula-se que essa obra de arte da Tarsila seja a obra brasileira mais valorizada no mundo, tendo alcançado o valor mais alto de venda da história dos negócios da pintura do país. Então, o Abaporu fica lá na Argentina, mas de vez em quando ele vem para o Brasil para participar de algum evento especial, alguma coisa. Como foi o caso das Olimpíadas de 2016, sediadas aqui no Brasil, o Abaporu participou da exposição chamada A Cor do Brasil, realizada lá no Rio de Janeiro. Em março de 2011, o Abaporu foi novamente emprestado ao governo brasileiro pelo Malba. Dessa vez, a tela veio integrar a exposição Mulheres, Artistas e Brasileiras. A mostra foi realizada no Salão Oeste do Palácio do Planalto, lá em Brasília, e reuniu mais de 80 obras do século XX, pertencentes a 49 artistas femininas do Brasil. O quadro mede 85 centímetros de altura por 73 centímetros de largura e é considerado por muitos historiadores de arte como a pintura mais importante produzida no Brasil. Agora eu vou falar um pouco sobre a vida da artista, né, da Tarsila do Amaral. Ela nasceu em 1º de setembro de 1886, no município de Capivari, interior do estado de São Paulo. Filha de fazendeiros, ela passou a infância nas fazendas e foi estudar em São Paulo. Depois ela foi para Barcelona e também para a Espanha, onde fez seu primeiro quadro, que é chamado Sagrado Coração de Jesus. Quando ela voltou, ela se casou com André Teixeira Pinto, com quem teve uma única filha, a Dulce. Eles se separaram depois de alguns anos e aí ela iniciou seus estudos de arte. Começou com escultura, passando a ter aulas de desenho e pintura no ateliê de Pedro Alexandrino, em 1918, onde conheceu a pintora Anitta Malfatti. Em 1920, ela foi estudar em Paris. Ficou lá até junho de 1922 e soube da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro de 1922, através das cartas da amiga Anitta Malfatti. Quando voltou para o Brasil, Anitta a introduziu ao grupo modernista e Tarsila começou a namorar o escritor Oswald de Andrade. Formaram, então, um grupo dos cinco, que era composto pela Tarsila, Anitta Malfatti, Oswald de Andrade e os escritores Mário de Andrade e Menotti Delpitia. Então, esses cinco agitaram culturalmente São Paulo, com reuniões, festas, conferências e tals. E a Tarsila disse que entrou em contato com a arte moderna em São Paulo, pois antes ela só havia feito estudos acadêmicos e tals, mas ela só conseguiu botar em prática aqui tudo o que ela sabia. Aí, em dezembro de 1922, ela voltou para Paris. O Oswald foi encontrar com ela. Em 1923, a Tarsila encontrava-se lá em Paris, acompanhada do seu namorado, o Oswald. Ela conheceu outros pintores importantes também, como o Picasso, e fez amizades com brasileiros que estavam lá, como o Villa-Lobos e o pintor de Cavalcante. Super bem relacionada. Uma vez, ela foi num jantar, em homenagem ao Santos Dumont, e ela colocou um vestido vermelho, todo bonitão. E ela chamou muita atenção pela sua beleza e elegância. E ela resolveu pintar um autorretrato, em 1923, depois dessa ocasião. E esse é o autorretrato dela, usando o vestido vermelho. Depois, em 1928, foi que ela presenteou o Oswald com o Abaporu. Como a gente já sabe, como eu falei para vocês, ele achou lindo, amou. E, em 1929, a Tarsila fez a sua primeira exposição individual no Brasil. A crítica se dividiu, né? Porque muitas pessoas não entendiam a arte dela, como sempre acontece quando surge uma coisa nova. Sempre tem o pessoal ali que não entende e critica. Em 1929, teve a crise da Bolsa de Nova York e a crise do café no Brasil. Assim, a realidade da Tarsila mudou. Seu pai perdeu muito dinheiro, teve as fazendas hipotecadas e ela teve que trabalhar. Ela se separou do Oswald, depois ele traiu ela como estudante de 18 anos, chamada Patrícia Galvão, também conhecida como Pagu. A Tarsila chegou a ser presa por ter ligação com o Partido Comunista, mas, depois disso, ela não quis mais se envolver com política. E seguiu a vida dela pintando. Ela participou da primeira Bienal de São Paulo, em 1951. Teve uma sala especial para ela na sétima Bienal de São Paulo, também. E participou da Bienal de Veneza, em 1964. Sua filha faleceu antes dela, em 1966. E Tarsila faleceu em janeiro de 1973. Ela foi submetida a uma cirurgia. E, por causa de um erro médico, ela ficou paraplégica. Tarsila foi uma artista muito importante no modernismo do Brasil. Deixou seu legado no mundo da arte, pintando o Brasil, pintando as pessoas do Brasil. E retratando a realidade de uma forma única e fantástica. Eu vou mostrar aqui mais algumas obras da Tarsila. Quem amou? Eu amei saber um pouco mais sobre essa artista incrível. Então, se você gostou, curte o vídeo, se inscreva no canal e aciona o sininho das notificações também. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri